Pois é, e quase todos têm a mãozinha humana por trás. E muitas vezes o fogo pula da vegetação para casas e prédios da cidade. O fogo destruiu completamente o galpão de 600 metros quadrados, onde funcionavam duas empresas no Jardim Santo Antônio, região sul de Goiânia. Leonardo trabalha com eventos e perdeu tudo o que levou mais de 20 anos para juntar. Da hora que eu cheguei aqui, o meu galpão ainda não estava, ele estava todo fumaçado já, mas não estava pegando fogo, estava no primeiro de lá, que é o sex shop, né? Mas a hora que ele pulou para cá, em torno de 20, 25 minutos, ele comeu esse galpão inteirinho de cá. Aparentemente, o fogo começou no lote vago ao lado do galpão, um terreno cheio de mato e de lixo. Um lote baldio, que a gente está desconfiado que começou por aqui, uma pessoa vem, toca fogo e acaba com duas empresas, três empresas, vários empregos, né? Então, assim, o pessoal, a responsabilidade do ser humano hoje está muito baixa, ele não tem sentimento, ele não tem preocupação com nada. Na segunda-feira, um grande incêndio consumiu parte de uma reserva ambiental em Senador Canedo, perto de vários condomínios de casas. O Parque Altamiro de Moura Pacheco pegou fogo na semana passada. Até hoje, os bombeiros precisam monitorar a reserva. O fogo no mato começa quase sempre por ação humana. Alguém bota fogo no lixo, no terreno vago, na beira da rodovia, e logo aquele pequeno incêndio sai do controle. Quando se fala em cidade mesmo, é colocar o fogo no lote. Aí, se aqui está sujo, o vizinho, alguém já coloca o fogo. Mas não tem a intenção de causar grandes incêndios. A intenção é fazer aquela queima. O delegado do meio ambiente defende que a prevenção a incêndios deve começar ainda em maio, antes da vegetação virar uma palha seca, esperando uma faísca. A gente tem que melhorar muito. Olha, faz-se assim, usa o fogo nas unidades de conservação, nas margens das rodovias, os fazendeiros, as pessoas entenderem mais como utilizar bem o fogo, usar o gado para também consumir aí essa massa combustível, que é o capim muito alto. Falava-se que antes era comum colocar o fogo no cerrado. Sim, mas esse capim do cerrado é diferente do branquearão, por exemplo. Não tinha essa massa toda, então não tinha esse dano todo. Goiás tem cerca de 15 mil incêndios florestais por ano, fora aquela fogueirinha despreocupada em lotes baldios. O fogo destrói a vegetação, mata animais, deixa o ar irrespirável e muitas vezes queima o patrimônio de muita gente que levou décadas para conquistar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.